Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito, com o resumo das principais formações da região dos Lagos do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Cabo Frio realizou a apresentação do diagnóstico sócio-territorial do município em encontro conduzido pela assistente social e coordenadora de campo, Fernanda Azevedo Cordeiro. O diagnóstico é um documento previsto na Norma Operacional Básica do SUS de 2012, que deve ser realizada a cada quadriênio, pois compõe a elaboração dos planos de assistência social em cada esfera do governo. O objetivo é ter conhecimento da realidade a partir da leitura dos territórios, microterritórios ou outros recortes sócio-territoriais que possibilitem identificar as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e culturais da cidade. A Secretaria de Educação de Araruama abre o processo de licitação que já está em curso para a instalação do sistema de reconhecimento facial na entrada de todas as escolas e creches públicas da cidade. Ao todo, cerca de 52 unidades de educação vão contar com um sistema que só permite a entrada de pessoas que já têm um cadastro na escola com uma foto do próprio rosto. O objetivo é impedir a entrada de desconhecidos, aumentando assim a segurança das crianças e profissionais dentro das escolas e creches. Além disso, agentes de segurança de uma empresa prestadora de serviços vão reforçar a proteção dos estudantes e profissionais de educação em todas as escolas e creches públicas do município. A Prefeitura de Maricá, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, promoveu no último sábado, dia 8 e domingo 9, a diversão de milhares de crianças na primeira edição da Páscoa Encantada, que aconteceu simultaneamente na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro e na Praça Ferreirinha e Itaipuassu. A programação contou com peças infantis, recriação infantil, apresentações musicais, além de oficinas artísticas e de montagens de ovos de Páscoa que empolgaram a criançada. Dentro da programação do aniversário de Rio das Ostras, o público gospel também esteve presente na última segunda-feira, dia 10 de abril, aniversário de emancipação do município, na área de eventos de Costa Azul. No palco, a banda Trazendo a Arca e a cantora Maria Marçal, que é nascida e moradora da cidade, cantaram sucessos do cenário gospel. A programação continua esta semana e tem lançamento de livro, caminhada do idoso, programas de TVs e rádios, entre outros. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias de dois municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição! E aí